Onde fica o desbloqueio com a impressão digital no smartphone Samsung A55? Olha os detalhes deste modelo, achei bastante bonito o design do smartphone. E o desbloqueio com a impressão digital deste modelo é aqui na tela. Pode ver, eu cadastrei uma nova impressão digital, achei muito bom o desbloqueio com a impressão digital, funciona bastante rápido. E o desbloqueio com a impressão digital deste modelo é aqui na tela. Não é no botão para travar ou destravar, e sim na tela do smartphone. E pelos testes que eu fiz, está funcionando muito bem, bastante rápido. É esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Agradecimento do nosso trabalho aqui em nosso canal. E aí Obrigado.